Equipa escorreta na labaric na BEMOT e a linha esgotou e a manlewana dele. Terça-feira semana na Udantum quase horas do arreço. A cidade dele quase estrada protocolo na KONUOBE. A situação foi impactada em MLAOAIN, não conduz transporte público no privado. Esgotou direção manlewana para o Instituto de Aitinia, labaricman na Ida, monotama e a linha esgotular. Uma equipa liderada da Secretaria de Estado de Proteção Civil Joaquim Guzmão Martins, composta da Cruz Vermelha Timor-Leste, Bomberos, Polícia, Comunidade na Juventude Bairro, conseguiu bucatuir durante a hora de sábado na LARAM, e que a gente tem que ir na BEMOT e a linha esgotou. A foi na Secretaria de Estado da equipa, a entrega que a gente tem a família, e que a gente tem que ir na BEMOT e a linha esgotou. E a Udantum pode acontecer a terça-feira, na Escola 5 de maio, BECORA, FINANTIL, 4 de setembro, BALIDI, Hospital Nacional Guido Valadares, INB, Udantum pode acontecer a terça-feira, ENQUANTO EMOTA CASNAFAR LORIMOS CARETA ESTADO ROMARKA TOYOTA, NO CARETA GRAME EX VIDA, SECRETARIO ESTADO PROTEÇÃO CIVIL RELATA, ORACENADO EQUIPA CONTINUALO VERIFICAÇÃO BADADOS NEM BESTRAGOS, EQUIPA COBERTURA BAH ERTETELI, EQUIPA COBERTURA BADADOS NEM BESTRAGOS,